A primeira confraternização dos homens do Altíssimo aqui na Igreja do Altíssimo, no novo repartimento. Hoje são 13 de outubro de 2017. Estou filmando e os irmãos estão comendo. Aqui a boca é a minha vez. Os mais lindos e poesias são uma alegria. Glória a Deus, aleluia. Homens do Altíssimo, líder de suas famílias, amando as suas esposas, respeitando a Deus. A paz do Senhor. E educando as suas crianças, os seus filhos.